Para muitas pessoas, a noite do dia 12 de janeiro de 1928 era apenas mais uma noite qualquer, mas para Ruth Snyder, uma dona de casa de Long Island era o seu fim. A mulher foi eletrocutada na prisão de Sing Sing, Nova York. O motivo? Ela assassinou seu marido, Albert Snyder. Com ela, Judy Gray, também seguia para a Câmara da Morte. Gray foi amante e cúmplice de Ruth. Essas execuções são consideradas por historiadores jornalísticos como o clímax de um dos casos de assassinato mais sensacionalistas. E para ter a primeira foto por execução a uma cadeira elétrica, foi uma guerra entre a mídia. Mas o responsável pela primeira foto de uma execução em cadeira elétrica foi o jornalista Tom Howard, que conseguiu passar pela segurança da prisão Sing Sing com uma câmera escondida em sua canela. E foi daí que surgiu a primeira foto por execução a uma cadeira elétrica.